Olá, sou Ronaldo Bonta, vindo ao Amazonas pela primeira vez em São Paulo e pelos dias que eu passei nessa cidade, consegui ver algumas coisas, principalmente o povo, muito acolhedor, a gente vê pessoas aqui de todos os lugares, uma cidade com um clima bom, está aqui um pouquinho frio, está aqui um pouquinho quente, queria parabenizar também todo esse estado maravilhoso e eu tenho certeza que a gente está passando por momentos difíceis, mas nós vamos vencer esse momento, entendeu? E se Deus quiser, vamos começar a ter uma vida normal como sempre tivemos, estádio lotado, cinema lotado, e aí se Deus quiser vai dar tudo certo. Muito obrigado São Paulo por receber a gente aqui pela primeira vez. Obrigado. Obrigado. Obrigado.